Música Falando da corrida de Mofara, então o que que acontece? Aquele cara é muito completo, entendeu? Mas tem defeitos mecânicos, entendeu? Tem defeitos mecânicos. O complicado quando a gente vai falar de um defeito mecânico de um cara que ganhou a Olimpíada, que fez uma coisa... Aí o cara vai lá e vira pra você, ah, ele tá errado e você que tá certo. Ele é o campeão, mas não tem problema. Eu também acho, concordo. Justamente porque pra formar um atleta é preciso de movimentos muito complexos que se juntam, entendeu? A performance, a qualidade do atleta, do talento do atleta, entendeu? O que vai fazer com que ele produza aquela corrida. Mas a gente vê muito o balanço nas corridas de atletas que estão na ponta. Você percebe isso, né? Sim, sim. Assim, que você entende que se tivesse tido outras informações, talvez a coisa teria sido um pouco melhor, né? Sim, por exemplo, uma das coisas que pra mim é gritante, e eu falo muito do movimento dos braços, como que ele influencia no movimento das suas pernas e no equilíbrio do corpo. Nós somos sincronizados, rapaz. E como que você cria um certo balanço e isso gera um desgaste. Mas hoje em dia, a campeã da maratona, a recordista mundial da maratona, ela corre cruzando os braços à frente do corpo, né? Isso gera um desbalanço ao corpo dela, isso é fato. E o pêndulo? Exato. Só que ela é campeã, mas não quer dizer que é uma besteira você pensar no movimento do seu braço. Não. Você tem que pensar nas coisas pra você se tornar mais eficiente na sua corrida. Justamente. Pra desenvolver o potencial. E isso é tremendo, porque as pessoas me questionam muito, né, Variz? Sobre, ah, existe mesmo a tal da corrida perfeita, né? Eu gosto muito de colocar a corrida perfeita como sendo algo muito mais filosófico, você ter a plenitude de fazer o que você está fazendo ali. Mas agora, quando a gente vai pra questão mecânica, matemática, do que seria o perfeito, o máximo a ser atingido pra conseguir a velocidade X, Y, Z, né? A gente tem ângulos que são possíveis e interessantes a serem trabalhados por uma corrida de X velocidade, um movimento para X velocidade, porque se você muda a velocidade, você tem que mudar também essa angulação, amplitude de braço, de perna, os movimentos no qual você vai executar, que depende muito de qual é o atleta que você está falando, qual o tipo de fibra que esse atleta tem desenvolvido, né? Como é que é o tamanho do tendão desse atleta pra saber o que esse atleta... Então, não tem como você achar que você vai achar uma fórmula matemática que é a perfeita pra todo mundo, sendo que cada um é um indivíduo. Justamente. Mas, como você bem falou, temos uma orientação que é mais ou menos por ali, o movimento do braço, como é que tem que ser, o movimento das pernas... Justamente, justamente. E como que cada atleta pode otimizar essa situação dentro de quem ele é, né? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti